e hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer essa taça de chocolate recheado de mousse de maracujá e antes de começar o vídeo já peço a vocês deixe o like e se inscreve no canal então vamos lá roda a vinheta então vamos dar início aqui ao nosso mousse bom estou utilizando aqui uma caixinha de leite condensado de 395 gramas uma caixinha de creme de leite e 60 ml de suco de maracujá concentrado e aí é só misturar bem aí depois de tudo misturado vou acrescentar mais uma colher de sopa de suco de maracujá dessa vez em pó e aí é só misturar bem aí e levar à geladeira para ganhar uma consistência melhor enquanto ele está gelando a gente vai preparar a nossa casquinha do ovo para formar a taça bom estou utilizando aqui 270 gramas de chocolate derreti em banho maria e vou começar aqui a modelar a nossa casca nessa forma que eu estou utilizando aqui que eu já falei em outro vídeo ela vem com a marcação que é exatamente a quantidade de chocolate que deve ser colocada daí eu coloquei aqui o chocolate bati a forma e vou colocar aqui a última parte da forma pressionar bem até que cobra todas as partes o chocolate gelei fiz aqui duas partes fiz aqui já as duas casquinhas e fiz também uma casquinha ali uma forma de trufa que vai servir como o nosso como o pé da nossa passa bom eu esquentei uma faca comecei ali a cortar os bico ali da do ovo para deixar a boca da taça eu cortei as duas partes e logo comecei a esquentar uma forma essa forma eu esquentei ela no fogo e comecei aqui a derreter aqui a beirada aqui do nosso chocolate derreti as duas partes e colei uma na outra depois disso eu vou começar aqui derreter aqui a nossa boca aqui para deixar ela mais certinha e aí eu derreti até ela ficar totalmente igual ao tamanho ali uma da outra e aí agora eu vou derreter o fundo comecei a derreter um pouco fundo da nossa taça e o fundo ali no nosso pezinho derreti ela e colei e somente deixei secar e depois que secou ficou assim esse foi aqui o resultado da taça e aí eu comecei a rechear ela com um mousse que eu vou mostrar para vocês aqui como que ele ficou aqui ele ficou bem assim e hoje estou colocando aqui em um saco para facilitar ali a rechear a taça depois que eu recheei resolvi fazer uma geleia de maracujá para adicionar por cima onde eu utilizei aqui uma maracujá e três colheres de sopa de açúcar daí levei ao fogo deixei até derreter todo o açúcar e depois deixei esfriar e adicionei por cima aí da nossa taça finalizando ela bem assim bom esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e não se esqueça deixa o like se inscreve no canal e assiste o vídeo que vai estar aparecendo aí na tela para vocês aí em cima e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma